Eu não suporto esse vazio Eu só sofri toda a minha vida Problemas que ficam bem mais sobrinhos Hoje eu sou o mundo ainda vivo Nós voltamos, retornamos e notamos E passaram cinco anos desde aquele pesadelo Então eu vivo na desilusão Perdi meu irmão, perdi o visão Eu não devia sentir medo Eu só quero enterrar a roupa Então me entregue o corpo Eu não posso aceitar Que eu percalei de novo Mas eu já perdi coisas demais Piquem com ele, vou seguir em frente Mas eu não consigo ficar em paz E toda essa cidade ficará sobre minhas lentes Eu só sei o que mais sobre amor Eu acho que não se respondi Eu me sinto tão fraca por dentro Estou louco, não dá pra seguir Não sinto vaciar em lutar nenhum Mas se não temos um final feliz Se eu vou ficar em paz E o novecentos e cinquenta Nossa casa está completa Parece tudo incrível demais Algo está esquisito Meu marido e meus filhos São os únicos mais naturais Tudo evoluindo Quero invadir Eu não aceito Não tenho sentido Eu juro, não sei o que é isso Pietro Algo está errado com o meu pensão Eu tenho rex para deixá-lo bem Mas eu vivia uma ilusão Quem estava por trás A data e mais ninguém Eu posso aceitar Eu posso aceitar Eu posso aceitar Eu já grito, não sei o que é Eu me sinto tão fraca por dentro Vou proteger Eu vou proteger Eu vou proteger Eu sento assim Mas vou aceitar Eu não consigo me controlar Eu vou criar Ação em uma vez Uá, 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 uá 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 E ela me leva Pra um lugar desconhecido E eu não entendo Por que tirar minha paz Só queria descobrir Como fiz isso E pra seguir em frente Tem que olhar pra trás Mas não vai tocar Onde eu chamo de lá Eu vou lutar Pra trazer liberdade Vou te avisar Pra não se machucar Eu só não mexer Pra que ser a escariote Eu posso aceitar Eu sou o amor Eu já gritar Já respondi Eu me sinto Tão fraca No real pra lá Não vou conseguir Deixar por trás Esquecer toda a tristeza Eu já sei como me comparar Mas não vai sofrer Então não vai acabar Ouah, 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 ouah Ouah, 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 ouah Ouah, ouah, ouah Ouah, ouah, ouah Ouah, ouah, ouah Ouah, 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 ouah